Estou tirando do centro das portas para esquentar na minha escola. O tempo da vida, minha vida, te entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso novo juramento. Esse medo de perder você que não me faz tão fria e diferente a situação. Por confessar, é um sireno aceitar um novo amor. Mesmo abenço, porque é minha dor. Um forte escudo do meu erro sem resposta. Não acredito que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe depois do meu caminho. Pra me mostrar que não sou nada sem você. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve. Não temos até proteia contra e a família. Apostadores da nossa grande dor. Metade amigo que amante nos devora. Sobremos amor de corpo e alma para vencer esta batalha. Seguimos juntos para quebrar esta batalha. E receber das mãos divinas o troféu do amor. Vou confessar. Renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. Com o padre escuro. Respira aqui. Do meu erro sem resposta. Não acredito que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe. Foi Deus quem trouxe depois do meu caminho. Pra me mostrar que não sou nada sem você. Vou confessar. Renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. Com o marco escuro. Com o meu erro sem resposta. Não acredito que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe depois do meu caminho. Pra me mostrar que não sou nada sem você. Desculpa. Desculpa. Desculpa.